A Fundação Nacional do Índio recorreu à Justiça Federal para evitar a saída de indígenas que invadiram a fazenda do ex-governador em Miranda. A fazenda Petrópolis foi ocupada no dia 24 de agosto. Cerca de 300 índios terena permanecem na propriedade. A Justiça Federal determinou no último dia 26 a reintegração imediata da posse. Ontem, a FUNAI entrou com uma ação no Tribunal Regional Federal em São Paulo para tentar derrubar o mandado e garantir a permanência dos índios na área invadida. Advogados do ex-governador Pedro Pedrocian, proprietário da fazenda, protocolaram uma petição na Justiça Federal. Eles exigem que a FUNAI e a Polícia Federal paguem multa diária de 10 mil reais pelo descumprimento do mandado de reintegração de posse. E agora vamos conversar ao vivo com a repórter Daniele Escher, que está ao lado do delegado da Polícia Federal. Daniele, por que a Polícia Federal ainda não cumpriu o mandado de reintegração de posse na fazenda Petrópolis? Boa noite. Boa noite, Juliana. A Polícia Federal ainda está se preparando para cumprir o mandado de reintegração de posse lá na fazenda Petrópolis, em Miranda. Delegado, como é que está sendo feita essa preparação? Essa preparação, ela envolve, primeiro, um arregimentamento de efetivo necessário para que haja uma ação segura e que se evite um dano maior de confrontamento com os ocupantes na região. E, no segundo passo, um treinamento de cada efetivo com a missão específica de controle de distúrbio civil. A Polícia Federal vai informar antes de cumprir esse mandado? Essa informação, ela é prejudicial porque quando os ocupantes da área não os ocuparam, mesmo os cientificados de uma ordem judicial, que deviam fazer esse ato imediatamente, não tem mais por que ali fazer o aviso prévio. É claro que quando se chegar para a reintegração, será feita uma nova conversa com as lideranças para que vejam o propósito de sair pacificamente, dentro de tudo, dentro do controle de ordenamento para que não haja um mal desnecessário naquele momento. Vocês já estiveram na fazenda avaliando a situação? Não está demorando, delegado? As pessoas questionam se não está demorando a reintegração desse mandado? Não. Procedimentos de reintegração, especialmente para a Polícia Federal, como Polícia Judiciária da União, que não tem costumeiramente ações de choque no dia a dia do seu trabalho, são ações que exigem tanto um estudo, como também um arregimentamento e uma prática do efetivo para que nenhum policial, naquele momento, tenha uma ação precipitada e se cause aí um problema maior do que se tem. Vai ser preciso um aparato grande? Vocês estão se preparando? Porque são 300 índios lá. Esse número de ocupantes na área, quando estivemos presentes, foi também levado em conta a proximidade de outras aldeias, porque se sabe que não é uma ação rápida, então a gente tem que contar também, não só os ocupantes, quanto os fatores adversos. Dentre eles, é a possibilidade de ter um aumento nesse número. Então, a gente tem que ter um número de policiais suficientes para que a juiz chegue e desencoraje o enfrentamento. Eles já estão cometendo um crime, é isso, delegado? A partir do momento que a Justiça Federal, junto com os policiais, cientificou que a ordem expedida pelo juiz era desocupação imediata, consumou-se o crime de desobediência. Então, ali não se pode mais falar que não tem um praticado crime. O cometido está e ali será depois a liderança responsabilizada disso. A qualquer momento, então, pode ser cumprido esse mandato? A qualquer momento. Obrigado.